Qual é a origem da vida na Terra? Será que somos frutos do acaso de uma explosão desordenada? Será que somos poeira de estrela? Ou será que o homem foi de fato criado a partir do barro? Segundo o Gênesis Bíblico e tantas outras tradições e mitologias ao redor do mundo. E, prepare-se, pois você vai se surpreender com o que a ciência já descobriu a esse respeito. O barro na origem da vida, aqui no Além da Nuvem. Talvez você não saiba, mas o ingrediente que faltava para reunir as moléculas orgânicas da Terra Primordial em uma membrana, formando um esboço de célula, pode ter sido uma simples forma de argila, um pó ou pasta acinzentada comum em diversos lugares do planeta. É exatamente isso que sugerem os experimentos feitos por cientistas norte-americanos, nos quais a mera adição desse condimento mineral multiplicou em 100 vezes a tendência de ácidos graxos, ou as moléculas que compõem os lipídios ou gorduras, de formar uma membrana de camada dupla, parecida com a que todas as células bacterianas, animais ou vegetais, ostentam até hoje. Esse projeto de célula, no entanto, vai muito além da mera formação. Ele consegue crescer, incorporando mais partículas de ácido graxo espalhadas nas proximidades, e até se dividir, embora precise de um certo grau de estímulo dos pesquisadores para conseguir realizar essa última proeza. Não estamos querendo dizer que foi exatamente assim que aconteceu durante a formação da vida, declarou o bioquímico Jack Chostak, ganhador do Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2009, quando engrossava o corpo docente da Universidade de Harvard. E ele completou, O que o nosso experimento faz é demonstrar que precursores celulares poderiam aparecer sem a necessidade de mecanismos bioquímicos complexos. Seu trabalho foi publicado na revista norte-americana Science. O experimento de Chostak e seus colegas marca mais um ponto em favor da humilde argila, que já tinha demonstrado outra propriedade suspeitamente pró-vida. Ela é capaz de induzir a formação de cadeias de RNA, a molécula irmã do DNA, que também armazena instruções genéticas, e ao contrário dele, consegue induzir reações químicas sozinha. Para muitos cientistas, o RNA é o candidato ideal para o primeiro material genético da história da vida. Chostak explicou que os cientistas se inspiraram na conhecida capacidade da Montmorilonita, que foi o tipo de argila mais utilizado no experimento, para ver se ela conseguia induzir o mesmo processo com os ácidos graxos. A tendência desses ácidos é se juntar em pequenos aglomerados. E os pesquisadores perceberam que a adição de um pouco de argila Montmorilonita a essa mistura aumentou em 100 vezes a tendência de fazer com que esses ácidos se juntassem em pequenos aglomerados envolvendo as células, criando assim membranas celulares. Os pesquisadores misturaram ainda RNA, marcado com uma tinta fluorescente vermelha, a argila. E ele também foi englobado. Mais um passo em direção a uma célula, com membrana e material genético. E quanto mais matéria-prima, o barro, ou a argila no caso, mais essas vesículas de dupla camada que surgiram da reação, cresceram, acabando por absorvê-la. E os pesquisadores causaram a sua divisão celular, que ocorreu sem perda de material interno. Chostak concluiu que, no entanto, ainda que esse tenha sido um grande passo em direção a uma descoberta maior que comprova a relação da origem da vida com o barro, ou a argila, temos de ter a mente aberta e tentar simular um caminho completo da formação das moléculas orgânicas à das células. Mas uma coisa é certa, matéria-prima não faltava, referindo-se à argila. E é curioso o fato que, em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, está escrito que o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 19, é dito que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu. Em outras palavras, com um sopro, aquilo que era barro, se tornou ossos, articulações, tendões, músculos, nervos, vasos sanguíneos, olhos, ouvidos, enfim, um ser vivo. Mas será que existe alguma base científica para sustentar esses relatos presentes no Gênesis bíblico? Não esquece de deixar a sua opinião nos comentários, o like no vídeo e se inscrever aqui no canal Além da Nuvem. Mas, e o que a ciência tem a nos dizer? Seria possível que o barro contivesse os elementos essenciais para aquilo que chamamos de criação? O químico Dr. Edwin Emery Slauson, que viveu entre 1865 e 1929, ficou fascinado ao constatar a coerência da afirmação bíblica ao encontrar uma precisão química entre os elementos presentes no barro e no corpo humano. Ele disse, no pó da terra há 16 elementos químicos diferentes e no corpo humano há esses mesmos 16 elementos químicos. Na época, Slauson fez essa afirmação destacando que havia ainda outros elementos a serem descobertos e que apesar dos seus esforços ainda não havia conseguido identificá-los. Décadas mais tarde, o biólogo terrestre Dr. Kevin Lee Griffin em um dos seus artigos intitulado A Composição Elementar da Vida classificou 26 elementos químicos do solo que também estão presentes em quantidade variável na composição do corpo humano. O fato é que a ciência e o Gênesis concordam que o homem começou como um punhado de barro. A ciência no último século começou a compreender que se você deixar o barro passar por reações químicas e biológicas por tempo suficiente aquilo terminará se tornando um ser quem sabe até um ser humano. E o Gênesis diz que você precisa de uma força inteligente para que isso aconteça. Em 2013 um estudo indicou que alguns tipos de argila em outras palavras barro facilitaram a geração espontânea de vida da matéria inanimada para o surgimento de moléculas orgânicas há supostos milhões de anos atrás. A argila contém uma série de minerais tais como alumínio, silício e oxigênio e sua composição forma uma substância chamada hidrogel. Esse polímero segundo o estudo facilitaria a síntese de proteínas DNA e demais componentes que tornam uma célula viva. Nos testes em laboratório esses hidrogéis de argila apresentaram uma função de confinamento o que significa um lugar seguro e protegido pois essas moléculas orgânicas tendem a aderir à superfície da argila evitando sua degradação por enzimas nucleases consideradas prejudiciais. Esse estudo traduzido como transcrição e tradução aprimoradas em hidrogel de argila e implicações para a evolução inicial da vida pode ser encontrado no site do Centro Nacional para a Informação de Biotecnologia dos Estados Unidos. Mas e você já tinha ouvido falar a respeito dessa incrível sincronia entre a ciência e a religião tudo isso com um elemento em comum que nós podemos encontrar em todo lugar talvez até em nós mesmos o barro e você o que pensa sobre isso? Não esquece de deixar sua opinião nos comentários o seu like no vídeo e divulgar o canal Além da Nuvem para sua família e para os seus amigos nas suas redes sociais porque a verdade importa você já viu os pacotes de curso do Instituto Licentia? Licentiado Ouro A Outra História do Mundo A Verdadeira História do Brasil Mistérios Nunca Ditos Conspiratório Capitalismo Reverso e Brokers Treinamento em Mercado Internacional São 6 cursos mais de R$ 1.700 em cursos por apenas R$ 500 podendo ser parcelado em até 12 vezes no cartão os melhores cursos da internet brasileira aqui no Instituto Licentia e confira também o pacote Licentiado Prata e o pacote Licentiado Bronze que também te dão descontos consideráveis O pacote Prata por exemplo tem 5 cursos que você gastaria R$ 1.250 se fosse comprá-los de forma avulsa um a um e você adquire por apenas R$ 400 já o pacote Licentiado Bronze são R$ 1.000 em cursos por apenas R$ 350 para você assistir ao longo de um ano inteiro mas se você já sabe o que você quer da sua vida e deseja fazer parte desse projeto por muito mais tempo ao longo da sua jornada de vida então pra você nós fizemos um pacote especialíssimo o pacote total e vitalício Licentiado Adeternum o pacote dos imortais pra quem quer trilhar esse caminho junto conosco sem prazo pra terminar não expira nunca Licentiado Vitalício Adeternum Dê uma guinada na sua vida Aprenda tudo o que você sempre quis saber Una-se com quem está comprometido com o aperfeiçoamento humano Instituto Licentia Perfectioning Humana A Busca pela Perfeição Humana A Busca pela Perfeição Humana Legenda por Sônia Ruberti